Calma, galera! Até o vigário com o sedil Dizia que aquilo era anticristão Fechou o templo lá no cemitério Ninguém entendeu a tal voz de prisão E... Soruru formado Falei pra lá atrás Soruru formado Onde foi que já se viu Um defunto grandeado Soruru formado Soruru formado Onde foi que já se viu Um defunto grandeado Pare o inteiro Pare o inteiro Gritaram os homens a ver Esse bode Pare o inteiro Gritaram os homens a ver Nós temos ordem pra lutar Descente tudo, puxa triste Nós temos ordem pra lutar Descente tudo, puxa triste